Ouvoooooo ó, trouxe esse vídeozinho rapidinho aqui pra mostrar a porra mano aí ninguém vai escutar, mas estourou alguma coisa do caminhão ali fora ali bicho a gente ta com um acende sessenta zero kilômetro, mostra ai zero, zero bala filho, zero bala E a gente trouxe um kit da Autogiro 5 milímetros, galera Kit 5 milímetros pra 160, mostra aí Taxado no álcool Mostra o ponto aí, neguinho Aqui tá pistão pra baixo aqui, ó Mostra o ponto aí pra você ver Kitzinho 5 milímetros, galera, ó Filé, tá? Vai andar aí com 11 de taxa Motorzinho Cabeçote original É, isso Vai dar essa taxa por causa do cabeçote original, galera, ó Dutos, a gente não vai mexer nada em duto A moto é zero A gente não vai desmontar cabeçote, nada, ó Tudo original Duto de escape original Duto de admissão original Tudo original, galera E a gente vai colocar um bico de alta vazão nessa moto Então o projeto vai ser o quê? Kit 5 milímetros taxado no álcool Bico 12 furo Isso, bico 12 furo Aqui mesmo já fala, ó Pode ver aqui, ó Aqui mesmo o bico já fala, ó Bico tal, tal CG 150 2011 2013 Para 190 cc, certo? Então, a gente colocou um bico 12 furo Já está, você já instalou o bico ali, já, né? Aqui está o bico original dele, ó A gente já instalou o bico 12 furo aqui Pô, TBI original, tá, galera? TBI original Álcool Essa moto que só anda no álcool E vai continuar andando só no álcool Taxa Um pouquinho acima aí dos 10,5 A gente fez as cavas para o comando Já está colocado o comando aqui também no lugar Então, a gente vai ter, galera Esse kit para venda aqui no Mercado Livre O link está aqui embaixo, ó Primeiro link na descrição, vocês entram Vai estar esse kit aqui, ó Kit 5 milímetros para Titã 160 Start 160 Fan 160 Para toda a categoria aí das 160 Então, no kit vai o quê? Vai cilindro, pistão O kit A Jogo de junta kit A O comando preparado E o bico da Condor 12 furos Então, esse é o kit O preço que está aqui Só a gente da Autogiro tem esse preço Ninguém vai ter esse preço Então, eu trouxe o vídeo para vocês aqui Para mostrar que não tem segredo O kit vai pronto assim, ó Vamos supor Vocês pegam um mecânico assim, ó Pode ser um mecânico simples Igual o neguinho Neguinho é um mecânico simples Não tem bosta nenhuma Não tem merda nenhuma Vocês pegam um mecânico simples Que sabe colocar um motor no ponto E regular uma válvula Já é o suficiente, galera Então, vocês vão montar o cilindro Pistão, ó Jogo de junta Tem cara que gosta de passar Um sprayzinho na junta Tem cara que gosta de montar Com um leve toque de cola Sem deixar excesso No caso, eu gosto de montar assim E tomar cuidado com A lubrificação aqui Da 160, né? Não tampar aqui E tem cara que gosta de montar No pelo Sem cola, sem nada Dá certo também Então, cada mecânica aí Confia no seu taco, né? Então, cada um faz seu projeto No projeto aqui Não precisa ser nada feito É só montar Bico 12 furo Só vai arrancar o bico original Igual foi arrancado o bico original Vai colocar o bico 12 furo Vai colocar o comando Tirar o comando Colocar e regular as válvulas, né? Que um comando é feito reduzido Não é comando de eixo bruto Tipo assim, a base tá original E álcool, galera Esse aqui só pôr álcool Ah, mas se eu quiser andar na gasolina Se colocar a gasolina Vai correr o risco de Grilar Vai grilar e vai quebrar canaleta Tem bastante 160, galera Que a galera tá pondo 4 milímetros Esse daqui é 1 milímetro maior Que o 4 milímetros, tá galera? Esse pistão aqui Então, por isso que a gente fala Kit 5 milímetros Que ele é 1 milímetro maior Que o 4 milímetros Tem gente montando 4 milímetros Na gasolina Tudo original E o motor grila O cara às vezes não sabe tirar a mão Quebra canaleta Às vezes dá um pouquinho de falta Cola pistão E quebra canaleta Mas a maioria dos casos De quebrar canaleta É excesso de taxa Então, esse kit É um kit específico Para andar só no álcool Galera, ouve bem Kit pra andar só no álcool Não vai me comprar o kit E meter gasolina no bagulho Que não vai dar certo Pode ficar tranquilo Que agora nós temos microfone Profissional E pode fazer barulho A vontade agora Agora não precisa Ficar xingando mais ninguém É, entende Todo mundo entendeu Então, não precisa Ficar mais xingando ninguém Pode fazer barulho Que agora nós estamos Tranquilhão, filho Coronavírus Tomou conta de tudo Menos aqui Aqui não tem coronas não, filho Cadê o? Cadê o? Já demorei muito tempo Fiquei muito tempo Sem passar álcool na mão, mano Cadê o? Cadê o meu álcool? Eu deixei ele... Ixi, mano, já roubaram o meu álcool Álcool tá aqui... Não tem... Tem metanol Tem metanol, filho Acabou aqui... No caso aqui não acabou o álcool A gente ligou na distribuidora aqui Comprou um álcool pra dar e vender Mas não tá dando nem vendendo Tá aqui na descrição também Álcool já na descrição e máscara Não, galera Brincadeira O negócio, o caso tá sério aí A gente tem metanol Dá pra nós, né? Põe um gelzinho de cabelo Junto com o metanol ali Nitrometano Que vai vir eu matar a bactéria, filho Não faz uma mistura de nitrometano Com um rapaz Tá que tem que tacar fogo Taca fogo Já queima... Porque senão não dá e feio Queima tudo Então, o neguinho Tá finalizando aqui a montagem, galera Ó A gente já vai jogar pro quadro Vamos ligar a moto Detalhe Ela vai... Essa moto aqui Ela vai andar com escapamento original É uma moto original É uma moto original Acabou de tirar essa moto da Honda Acabou de tirar da Honda Acabou de tirar dois anos atrás da Honda Transmissão original Escapamento original Cabeçote Não tem nenhuma preparação de cabeçote Cabeçote original Tá É... Aí vai perguntar Ah, mas se eu quiser trampar o cabeçote Aí Não é problema meu Aí É com o preparador Dá até pra trampar Dá até pra trampar Tirar Tem que ter em posse o controle Tem que ter alguma coisa A moto não tem gestão programável Nada Fica que ele tá do preparador Não adianta depois o cara Faz uma cagada no cabeçote Aí Não sei Quando é essa Quebra o kit E vem falar que o kit não presta Então, ó Isso aqui é uma prova A gente tá montando esse kit aqui E o kit Quem quiser vir aqui Essa moto aqui, galera Não é moto de cliente de fora Essa moto aqui É do nosso É do nosso funcionário aqui Do rapaz que trabalha aqui com nós Então A moto vai estar todo dia aqui andando Se alguém quiser Vim ver a moto Vim ver como que tá Pode encostar Qual que é a fita Jogo de junta Kitear Jogo de junta Kitear De que moto Pra montar na moto Do Ao valor Original Ah Dos moleque ali É Vintão É Então é isso aí Rapaziada A gente vai jogar o motor No quadro Vamos fazer um videozinho Meio curto aqui Sem muita enrolação Pra não ficar um video chato A gente já volta Pra ver como que ficou Esse motor aí Beleza Rapaziada Ó Projetinho finalizado Lançamento Galera Link aqui na descrição Kit 5mm Bico Alta vazão E comando preparado Tem também o kit Sem comando E vai ter o kit também Sem o bico Vocês vão ter aqui os links Vocês escolhem Vê a necessidade De cada um aqui Aqui embaixo tá o link Corre Acesse E veja o que vai ser Bão Pra você Galera A gente tá depois do horário aqui Porque a gente tá fazendo a moto do Mike Então a gente tá ficando Pós horário aqui Né Porque Tá na correria A gente finalizou essa moto agora também E a gente vai dar uma voltinha Vou mostrar pra vocês como que ficou a moto aqui Antes de começar Gravar essa moto aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como tá ficando a moto do Mike Olha a coroa que a gente colocou no bagulho galera Filma a coroa aí Japones Vou mostrar só A coroa que tava E a que tá agora Olha a coroa que tava Olha a coroa que tava Olha agora a que tá Então só pra vocês sentir O drama do bagulho Galera Deixa eu só dar uma olhada no gravador Ver se tá gravando aqui Porque eu fui gravar um vídeo agora há pouco O gravador Não sei Já começou da minha aqui galera Tá gravando Tá piscando Primeiro rolê que eu vou dar na moto Os meninos andou Tava andando na moto aqui Todo mundo andou Eu não andei ainda Eles estavam andando A primeira ligada da moto galera Pra quem for comprar com o bico A alta vazão A moto deu um excessinho Tá Não sei se foi por causa do escavamento original Mas eu creio que não Porque É um bico maior Ela deu aquele excessinho Só que a gente deu umas voltinhas aqui A injeção já reconheceu Já limpou E tá filé a moto Galera Igual o Aids Bateu pegou Filé do boi Vamos dar aquele rolê Vamos ver se a moto tá filé mesmo Ihuuu Ó o trem ó Uhuuu Será que ficou fortinha a moto rapaziada? Vamos ver a moto se ficou da hora mesmo Vamos ver Eita porra Mano a moto sobe no cabo galera Seu louco Pô gostei galera Não gosto do escavamento original Mas Mano ó Ó No cabo japonês ó Eita porra mano Mano a moto ficou show Fih O bagulho trepa no cabo Você viu Com a mão só Eita Olha lá Ó Olha o giro do bagulho galera Olha o girinho que da hora Olha Vamos velho Mano a moto ficou boa hein Rapaziada 142 de reta Vim com 12 furos dormiu Demorou aí uns 30 minutos Pra injeção limpar Reconhecer Ajustar certinho Filé do boi 142 por hora De reta galera Com 100 quilos em cima Fala aí japonês Já não é Rapaziada Rapaziada Transmissão original Eu testei a motinha Deu uma puxação Isso Aqui na pista Aqui em cima Top 142 cortou de reta Com 100 quilinhos em cima Escavamento original Relação original galera 100 quilos Piloto E o tanque cheio O tanque da moto tá cheio É isso aí rapaziada Ó Kit Finalizado Quem quiser comprar Tá o link aqui embaixo Entra lá Compra Galera Compra logo Esses kits que a gente faz promoção É um kit que vende muito galera Então Se você tá pensando em entrar e comprar Já compra Porque logo logo acaba Enquanto você vê hoje Daqui duas semanas você vê galera Pode ser que o estoque esteja baixo E as vezes a gente vai lá e sobe o preço Entendeu Então Corra E garanta o seu kit já Antes que acaba E esse negócio de De coronavírus aí A importação tá tudo parada galera Então Aproveita que a gente tem uma quantidade boa no estoque Mas vai rapidinho Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo E tchau Obrigado E tchau Tchau Tchau